Salvatore Santágada, sou aposentado da Fundação de Economia e Estatística e do Sindicato Social do Rio Grande do Sul. O chamamento é para os companheiros virem para Porto Alegre, dia 24, para exercer a cidadania, acompanhar o que vai acontecer em termos de justiça com o nosso companheiro Lula. Então, esse chamamento é para a prática da democracia no Brasil, que a gente está muito precisado neste momento.